Oi meus amores, voltei com mais um vídeo e hoje gente eu vou dar dicas pra vocês de máscaras que eu utilizo no meu cronograma capilar Já tem vídeo aqui no canal falando sobre cronograma capilar, como você escolher uma máscara pra cada etapa A gente sabe que o cronograma ele é dividido em 3 etapas que é hidratação, nutrição e reconstrução Então se você não sabe bem o que é isso, tá meio perdedido por aqui, já tem um vídeo aqui explicando isso, tá bom? E eu vou deixar linkado aqui nos cartos Hoje o que eu vou falar pra vocês é como que eu faço meu cronograma atualmente, quais máscaras que eu uso em cada etapa Porque essa é uma dúvida que muitas de vocês têm, então se você tem essa dúvida, continua assistindo esse vídeo Hoje em dia eu não sigo mais um cronograma clássico, então se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando novamente sobre o cronograma capilar Porque esse que eu falei pra vocês, que eu já tenho aqui no canal, ele é um pouquinho antigo Então se vocês quiserem um vídeo completíssimo explicando tudinho, como identificar as máscaras e tudo mais Comenta aqui abaixo pra mim que eu faço Mas hoje em dia, gente, eu não tenho muito assim, ah, é isso pra hidratação, é isso pra nutrição, é isso pra reconstrução Não tenho muito isso Até porque as máscaras de hoje em dia, a maioria são hidronutritivas e às vezes tem componentes que regeneram e recuperam a fibra Então o que eu faço é ver o que o meu cabelo tá precisando naquele momento Então, por exemplo, começando aí pela etapa de hidratação, que é a principal etapa de cuidados com o cabelo Eu uso muito essa máscara aqui, a tratamento pra arrasar Vocês vão ver aí que está escrito hidratação poderosa Então sim, essa máscara, ela é recomendada pra etapa de hidratação Porém, quando a gente olha aqui na composição, ela tem manteiga de oliva, óleo de coco extra virgem, óleo de rícino e depantenol Então vocês veem, ela tem oliva e óleo de coco, que ajudam super a hidratar o nosso cabelo e nutrir ao mesmo tempo Ela tem o óleo de rícino, que ajuda a fortalecer o nosso cabelo E tem o depantenol, que é extremamente hidratante Então como eu falei pra vocês, as máscaras de hoje em dia, elas têm muito essa pegada hidronutritiva mesmo Mas essa máscara eu já utilizei, já até cheguei a falar dela aqui pra vocês no canal Então quando eu passo essa máscara, realmente eu sinto o efeito de hidratação Porque tem uma diferença, sabe? A máscara de hidratação, você geralmente sente que ela levou água pro cabelo, hidratou, deixou ele macio, sedoso A desnutrição você já sente aquele desmaiar, sabe? O cabelo fica tombado Um grande exemplo disso é a nossa maravilhosa Desmaia Crespissimo Que é essa maravilhosa aqui, gente, já tem resenha dela aqui no canal Inclusive o título desse vídeo foi um tratamento pra desmaiar o seu cabelo Porque ela é maravilhosa A Desmaia Crespissimo, por exemplo, tem assim na composição Babosa, aminoácidos funcionais, depantenol e óleo de coco Ou seja, tem a babosa, o depantenol e o óleo de coco Que vão hidratar super o nosso cabelo profundamente Por isso que ela faz esse, sabe? Esse desmaio mesmo Então essa máscara, apesar dela ser hidratante Ela cumprir super bem a etapa de hidratação Toda máscara que tem o depantenol na composição e babosa Já sei que é uma máscara que vai hidratar muito o cabelo Mas no meu cabelo ela também dá aquele efeito de desmaiar fio Que é um efeito que a gente sente mais quando tá fazendo nutrição Então por isso que eu digo que hoje em dia as máscaras Elas realmente são mais multifuncionais Elas cumprem várias funções ao mesmo tempo Essa daqui, por exemplo, tem o aminoácido Que a gente sabe que entra aí na etapa de reconstrução Então é um produto que vai ajudar a recuperar o seu fio Ao mesmo tempo que tá hidratando Agora eu vou dar dois exemplos de máscaras que vem escrito no rótulo Que são máscaras de hidratação e nutrição São hidronutritivas O primeiro exemplo aí é essa daqui Que eu amo, essa linha gente de coco O meu pudimzinho Essa máscara ela tem água de coco, óleo de coco e leite de coco Então ela tem todos os componentes do coco E ela tem realmente uma capacidade de hidratar e nutrir o cabelo ao mesmo tempo E outras coisas que acontecem também é que às vezes nas máscaras Elas têm outros óleos e até outras manteigas na composição Só que ela não vem todos os componentes na frente Então pra quem entende de composição Se você der uma lida na composição dessas máscaras Vocês vão ver que tem na verdade mais componentes Então por isso que às vezes elas se classificam como máscaras hidronutritivas A segunda máscara de hidronutrição é essa aqui, ó A máscara de abacate, o guacamole Agora para tudo, aquele nosso momento de quê? De dar os coraçõezinhos Se você não tá entendendo nada, eu tô sorteando aqui no canal Um Big Kit com produtos Salon Line E com muitas outras coisinhas É um Big Kit mesmo Então se você quer saber como que faz pra participar Vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards pra vocês assistirem E nesse vídeo eu vou dar um coraçãozinho Essa máscara, por exemplo Aqui na frente ela diz que tem óleo de abacate, azeite de oliva e depantenol Ou seja, ela tem dois óleos e ainda tem o depantenol Que é extremamente hidratante Agora pra falar de nutrição, gente Não podia faltar esse produto Porque essa máscara, essa maravilha que na verdade é mais do que uma máscara Eu amo, eu uso muito Já tem vários vídeos falando sobre esse produto aqui no canal Então, meu bem A máscara, a maionese na verdade Não podia faltar o quê? A maionese capilar, é claro Essa foi a primeira maionese lançada pela Salon Line E foi a que eu mais me identifiquei, gente Porque ela realmente, assim, é muito turbinada Então aqui no rótulo já vem dizendo Que ela é uma nutrição power Ou seja, uma nutrição poderosa E aí vamos dar uma olhadinha aqui No rótulo ela diz que tem óleo de abacate, proteína do ovo e azeite de oliva Então ela tem dois olhinhos mara pra nutrir nosso cabelo E ela ainda tem a proteína do ovo Que vai dar aquela função de regenerar a fibra Então mais uma máscara aí multifuncional Agora pra finalizar, vamos pra etapa de reconstrução Vou dar duas dicas de máscaras pra essa etapa A minha primeira dica é essa daqui É a máscara bombástica, mega hidratação E a composição dela é maravilhosa Ela tem depantenol, óleo de rícino, whey protein e vitamina A Então, gente, basicamente ela é uma máscara que faz tudo, não é verdade? Mas pelo fato dela ter o óleo de rícino que ajuda a recuperar a fibra E também o whey protein que ajuda na etapa da reconstrução do cabelo Eu certamente uso essa máscara aqui pra etapa de reconstrução Mas uma coisa que eu gosto de fazer muito quando eu quero fazer reconstrução É acrescentar uma queratina líquida, tá? Aquelas queratinas que são recomendadas pra você usar, por exemplo, depois do shampoo Ou depois da hidratação e fazer um enxágue Então eu gosto de potencializar o efeito das máscaras dessa forma Agora a minha última dica é a sopa de letrinhas Ela vem nessa embalagem que, gente, dos 200ml é uma fofura E aí aqui na embalagem ela diz assim Sopa de letrinhas, mega ampola, R de reconstrução Pra quem não sabe, essa online lançou três ampolinhas Uma é pra etapa de hidratação, outra nutrição, essa de reconstrução E olha a composição Ela tem colágeno, creatina e queratina Ou seja, totalmente incluída aí na etapa de reconstrução Então é isso, meus amores Essas são as minhas indicações Pra quem me pergunta quais as máscaras que eu uso São esses produtinhos Essa ampola aqui eu não testei ainda Mas todos os outros produtos que eu indiquei pra vocês São produtos que eu realmente utilizei E a maioria já até fiz resenha aqui no canal Então eu quero muito testar essa ampola aqui E as outras ampolas E trazer pra vocês esse vídeo Me fala aqui abaixo porque tem muita gente que me pede Pra falar das ampolinhas aqui E de repente fazer até um cronograma Utilizando só as ampolas E contar pra vocês o que eu achei Então é isso, meus amores Essas são as minhas dicas As minhas escolhas Pro meu cronograma capilar, tá bom? Então o legal é vocês irem testando as máscaras Os produtinhos e ver quais produtos Que se adequam também Ao tipo de cabelo de vocês Se gostaram desse vídeo Não esquece de clicar em gostei aqui pra mim Comenta aqui abaixo também quais os produtos Que vocês estão utilizando No cronograma capilar E também comenta pra mim Qual o produtinho que vocês querem ver Resenha aqui no canal Um beijo enorme pra vocês, meus amores E até os próximos vídeos Tchau! Tchau!